Você sabia que as empresas de plano de saúde têm que reembolsar o SUS por atendimentos feitos aos seus clientes na rede pública? Pois é, uma pesquisa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostra que a maioria das operadoras de plano de saúde deve mais de 740 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Essa dívida é gerada quando um paciente que tem plano de saúde procura o atendimento na rede do SUS. A Jessy teve catarata nos olhos em 2007 e passou por cirurgia. Desde então, ela precisa consultar periodicamente um oftalmologista para realizar exames de rotina. A dona de casa tem convênio médico, mas na hora de marcar consulta, prefere o Sistema Único de Saúde, que tem agendamento mais rápido. Se eu procurar fazer um exame de retina no meu médico do convênio, é mais caro, porque já é um exame mais detalhado, para ele sair mais caro, e aí demora mais, é uma burocracia enorme. Então, eu prefiro ficar lá. Fazendo no SUS mesmo? Fazendo no SUS. Assim como a Jessy, um em cada três usuários de planos de saúde de São Paulo teve de recorrer ao Sistema Único de Saúde ou a profissionais particulares devido à demora, a problemas na rede referenciada ou a negativa de atendimento pelos convênios. A pesquisa de 2013 teve 861 entrevistados. O que muita gente não sabe é que cada vez que o SUS atende um usuário de plano de saúde, a operadora deve reembolsar os cofres públicos. Se esse atendimento foi referente a uma cobertura que era devida, então uma cobertura que a ANS tem no rol de procedimentos e coberturas devidas aos planos de saúde, o plano de saúde tem que rezar-se o SUS. Quem faz essa cobrança é a ANS. 63% das operadoras de planos de saúde têm dívidas com o SUS. O levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor, com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mostra que no ano passado foram cobrados R$ 1,6 bilhão das operadoras para reembolso do SUS. Mas apenas R$ 621 milhões foram pagos, o que corresponde a 37% da dívida. 19% do valor foram parcelados e 44% não foram nem pagos nem parcelados. A lei de planos de saúde prevê ressarcimento ao SUS em casos de atendimento hospitalar e atendimento ambulatorial. Mas segundo a advogada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar só tem cobrado das operadoras o reembolso de atendimento hospitalar. Dentre esses valores que foram cobrados, só estão os valores de internação hospitalar. Atendimentos ambulatoriais, que são consultas e exames, ainda não são cobrados pela ANS para as operadoras. Muito embora o Tribunal de Contas da União já tenha feito uma auditoria e recomendado que a ANS passe a cobrar também esses atendimentos ambulatoriais das operadoras. Então, no fundo, a dívida é muito maior, porque a quantidade de atendimentos ambulatoriais supera muito a de internações e cirurgias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.